Uma artesã de Taubaté está fazendo sucesso ao confeccionar bonecos colecionáveis, conhecidos popularmente como biscuit. São miniaturas de grandes franquias da cultura pop e também customizado com as características do cliente. Eles são feitos artesanalmente em porcelana fria e pintados à mão. O biscuit se tornou um tipo de arte bastante popular. São miniaturas colecionáveis de grandes franquias da cultura pop, passando por games, cinema, quadrinhos e séries. Mas é preciso muita técnica e habilidade para modelar as peças, que são itens de desejo de muitos fãs. Priscila já trabalhava com artes, mas foi no final do ano passado que resolveu se dedicar na confecção dos bonequinhos colecionáveis. Eu fiz sem intenção nenhuma de comércio. Só que aí o pessoal começou a ver e pedir, faz para mim, você vende? Aí eu aproveitei e falei, não, vou fazer e vou vender, para ter até um lucro, né? Aí comecei a fazer os bonecos de biscuit. Depois de pesquisar os detalhes de cada peça, a artesã começa modelando o corpo do boneco, que depois de pronto recebe uma estrutura de arame. Esses bonequinhos são feitos por partes. O corpinho, ele leva três dias para secar. Aí eu faço o corpinho, depois eu visto o bonequinho, vou dando as características de cada personagem para cada um deles. Como tudo é feito manualmente, é preciso muita paciência e capricho para fazer os detalhes. Faz todo o diferencial, você caprichar, fazer ele com calma, com delicadeza, porque o biscuit, ele precisa ter a mão leve, delicada, senão a peça vai sair toda danificada. Então faz toda a diferença ter um capricho, um cuidado com a peça. Um boneco como este demora até 15 dias para ficar pronto. Também há a possibilidade do cliente encomendar algo customizado. O personalizado, a pessoa me manda foto, eu mando até mais de uma, aí eu vou olhar aquela foto, vou olhar as características e vou passar para o bonequinho. Cor dos olhos, a roupa da pessoa, assim, se ela usa óculos, aí tudo isso eu vou colocar no bonequinho. A cor do cabelo. E aí a pessoa vai ficar com um boneco estilizando igual ela, né? As encomendas são feitas pelas redes sociais e algumas peças já foram até para o exterior. E aí E aí E aí